Ei, você já parou para pensar como está a sua linguagem não verbal? Aquilo que você está falando sem falar nada. É sobre isso o vídeo de hoje, é como você está se apresentando. Bom, sou o Tony Alisson, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui, deixe o seu like se você gostar do vídeo. Mas vamos lá para o conteúdo. Bom, quero trazer para você três situações de apresentação. Bom, você não sabe, mas em todo momento em que você está no local onde tem pessoas, você está se apresentando. Como assim, Tony? Sim, em qualquer lugar que você chega, faculdade, escola, trabalho, em qualquer ambiente, um ambiente da igreja, um ambiente da sociedade, um lugar público, você está se apresentando sem nem ao menos perceber. E isso pode ter certeza que vai deixar uma comunicação, mesmo se você não falar nada. Primeira apresentação, veja essa imagem. Olha, é uma apresentação onde eu estou bem, eu estou me posicionando bem. Olha a minha postura, olha o sorriso, olha as palavras, olha a comunicação do meu olhar, olha a comunicação física. Agora, nessa segunda apresentação, olha o quanto eu estou desarrumado. Olha essa roupa, olha a comunicação que essa roupa traz. E essa é uma comunicação que traz que eu sou desorganizado, que eu sou desleixado. Olha a minha postura física, olha os meus ombros caídos, olha o quanto eu estou em um formato tímido, eu estou triste para baixo. E agora, nessa terceira imagem, veja como eu estou com uma apresentação mais ou menos. O meia boca que a gente conhece por aí, né? Olha que eu não estou olhando no olho das pessoas, olha que eu estou olhando para baixo. Eu até estou arrumado, mas isso não mostra segurança. Eu estou inseguro, eu olho para todos os lados, eu não sei quem eu sou de verdade nessa comunicação. E eu não passo quem eu sou de verdade nessa comunicação. Volta para cá! Você viu? Três formas onde eu me apresentei. Sou a mesma pessoa, me apresentando de formas diferentes. Qual foi a comunicação que mais impactou você? Eu tenho certeza que foi a primeira comunicação. E talvez você esteja dizendo para mim, Tony, mas como que eu vou me comunicar assim se eu sou tímido? Então liga o alerta. Se você é tímido, entenda. Timidez é disfuncional. Se você tem uma timidez que te prende quando vai se apresentar, quando vai falar com as pessoas, quando vai chegar em algum local, entenda que isso está te atrapalhando. E você precisa vencer essa timidez que é disfuncional. Provavelmente, essa timidez vem de um bloqueio emocional. Tony, eu sou inseguro quando eu vou falar com as pessoas, quando eu chegar em algum local, eu me sinto inseguro. Eu não sei quem eu sou de verdade. Aí você precisa entender, que precisa encontrar, despertar a sua identidade. Para tudo isso acontecer, você precisa investir em você. Você precisa investir no seu crescimento. Há quanto tempo faz que você não investe em você? Quanto tempo faz que você não faz um treinamento, um curso? Quanto tempo faz que você não investe no maior investimento de todos? Muitas pessoas me perguntam, qual é o maior investimento de todos? Sou eu. O maior investimento de todos para você é você. Porque você é o seu maior ativo. Tudo isso que eu estou te falando, não é apenas quando você vai fazer uma apresentação especial. Isso é para a vida. Isso é quando você está com seus amigos. Isso é quando você vai para o seu trabalho. Quando você está interagindo com pessoas da sociedade, pessoas que você não conhece. Onde você chegou, o local que você chegou, você precisa saber se apresentar bem. E para isso você é chamado a viver a melhor versão de você. Você não é chamado a viver o seu mais ou menos. Você não é chamado a viver o seu 80%. Você é chamado a viver a sua melhor versão. O seu 100%. E se você deseja aprender a se apresentar, aprender a impactar quando estiver se apresentando, seja na linguagem verbal, seja na linguagem não verbal, eu quero te convocar para o nosso curso de formação para palestrantes e pregadores, que vai acontecer neste mês. Se você deseja fazer esse treinamento, aqui embaixo eu vou deixar o link para você fazer a sua inscrição. Se você deseja se treinar para viver a sua melhor versão, eu posso te ajudar. Eu quero segurar na sua mão e te levar para uma apresentação poderosa para que você possa impactar as pessoas à sua volta. Clique aqui embaixo na descrição, no link que está disponível para você. E vem! E aí Obrigado.